Música 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 Yo como é que é bros Sejam bem vindos aqui a mais um fucking video Aqui com o mano Songo In the house on the bank Novo mapa Temos muita coisa nova para falar do jogo Temos novo mapa, existe barco Dá para nadar, coisa que ninguém estava à espera Dá para pescar, mano vocês apanham numa cana de pesca E apanham um grilo assim no mar Quando um de vocês tiver noco Por exemplo eu estou a jogar do que eu sou Se ele tiver noco e consigo vales de costas Levo ele tipo para casa do grilo E dá para atirá-lo para longe O design da vida mano O design das armas está tudo diferente E o que é que vou fazer agora? Para o Battle Pass Ah pois é, mas antes de comprarem o Battle Pass Não se esqueçam de ir aqui, suporte a creator E não se esqueçam de usar o melhor código do item shop Aqui do Fortnite, porque isto está a 50% de desconto Mas isto é para se vocês me quiserem ajudar Mas eu vou comprar o Battle Pass agora Get it now Pouvas E comprar Oh my god Battle Pass Unlocked Deixa lá ver o que é que nós ganhámos aqui logo no início Ganhámos aqui esta skin Temos aqui o resto do Battle Pass Que de aqui para a frente Apá eu acho que isto é interessante Ele gosta bastante desta skin Deixa ver o resto o que é que me interessa V-Bucks, óbvio Toda a gente quer V-Bucks Ai não toda a gente quer V-Bucks mano Deixa lá ver esta skin Depois o que é que nós temos Olha já em branco Ui em branco fica top Deixa lá ver Ui este deve estar fixe Ah não esquece do meu irmão Eu pensava que era ele a descer Eu pensava que era ele a descer E depois temos a última skin Que para mim vale a pena E ainda não vimos tipo a evolução da skin Ui este é totalmente Vai pessoal já comprei a Battle Pass Não se esqueça de usar o código Agora eu e o Son Vamos fazer um game mesmo Primeira vitória da Season 11 Ah pois é Aqui dando um novo mapa e tudo mais E Son Volta Está na hora de ires para casa Para a gente Tchauzinho brother Vai lá vai lá Foda-se se filha da mãe nunca mais chega Brother Olha ele mano já chegaste Foda-se-te Mano já estava aqui Um quarto depois ouça a tua espera Vieste no teu carro das sete e meia Essa porra Perdeu o da set brother Pois vamos aqui Salty Springs Let's go Mano Salty Springs Mano oh my god Esquece Mano esquece Ah mano Olha esquece Esquece Sai da frente mano Eu vou limpar toda a gente Uma parceira à frente Toda a gente pessoal Até mim? Toda toda Mano tu vais de cavalitas Deixa lá ver quantas equipas estão aqui Há uma equipa connosco Onde eles vão querer Eu vou querer ir na mesma casa que ele Porque eu já sei que vou lhe roubar a carteira Porque é preciso Quero os dois aí Pronto fodeu E vou limpar toda a gente Uma parceira à frente Afinal ela é que me roubou a carteira E está-me a tentar pescar Espera aí Eu já estou a pescar Está mais broncocada o que é? Então não está certo nem uma bala mano Bem bem Já aparecemos aqui de novo Depois de não terem roubado a carteira Ui eu estou a ouvir aqui qualquer coisa O que é? Parai Deixa eu ver o que é Ok Eu não sei o que é Mas já vou descobrir Tinha aqui uma Um chefe azul Um chefe azul Um chefe azul? Ando a ver Ando a ver What? Já abre aí Já abre isto? Bola pampa Tem ali um barco Oh já vou experimentar o bar Onde? Onde é que está o mano barco? Vai aqui Oh e dá para marcar os barcos Olha dá para parar 4 x 4 Esquece Mano Isto é um mapa tão grande Que é difícil de ver pessoal Para encontrar alguém Vai-se pela terra Mano Olha 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 ali ali Está guarda Outro Tipo Outro Muita zona, não vai usar, não vai usar a manda. Não vai usar. Mano não vai usar a zona. Vai usar de força 80. O que é que vai ganhar? Ganhei uma parada! Está branco? Olha, salvaste-me! Cara, não sei! Não tinha os materiais! Cura-me, cura-me! Ainda sei se dá para curar os dois! Espera-me mandar sem! Não, não dá! Como é que eu uso a minha? Não sei! Bem, já encontramos pelo menos estes! Bora, bora! No barco outra vez! Mano, o mapa é tão gigante! É difícil encontrar pessoal! Tipo, não é tão gigante! Mas está diferente! Caralho! O barco não sobe aqui! Olha a coisa ali atrás! Oh, não! Caralho! Viste isto é verdade? Olha! Olha a coisa do Drift! Ah! Estão aqui! Estão? Acho que tem! Estão aí! Oh! Oh! Chegamos! Rapaziada! Estão aqui a frente de um a vir! Ou não? Vou usar a fogueira que está aqui! Olha! Estão ali! Estão ali! Oito dispararam para mim! De aqui! De onde eu marquei! Aí eles! Ok! Caralho! Vamos ver se mais deles! Caralho! Foda-se! Espera aí! Está soro! A soro não está! Caralho! Mano! 35! Ele está aí! Ele está aí! Está aí! Ele está! Oh mano! Eu não vou tratar desse gajo! Está soro! Mano! Vai caralho! Mano! Estava a ver que ele ia me matar! Siga para o lobby! Mano! Eu vi tiros ali para cima! Mano! Perto ali! Mano! Isto está ganhando as saltos! Mano! Vai dar fixe! Olha bem isto! Uh! Anda! 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 Está muito top! Olha! Uma bazooka! Não queres? Eu vou levar! Leva! Estou de lado! Eu acho que eles estão aqui em baixo! Aqui em baixo! Aqui em baixo! Vai! Vai! Easy bazooka! Easy tiro! Mesmo na cabeça! Tipo! Não estás bem a perceber a situação! E eles estão acampados lá em baixo! Mas temos o que? Bora! Ui! Pois temos! Ui! Ui! Oh! Acertaste! Que bala! Mano! Olha o outro gajo ali à direita! Olha o gajo aqui à direita! Boa! 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 Olha o outro aqui! Olha o outro aqui! Vai! Vai caralho! E o outro? Falta o outro não! O outro à direita! Olha! Está aqui! Ah caralho! Volta a bala! Ok! Tenho cuidado! Tenho cuidado! Ah! O outro à noca! Aqui! O amigo dele! Aquele que eu dei noca! Olha! Está soro! Espera! Eu trato dele! Hello! Eu sou fã! Olha aqui! Eu sou fã! 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 Oh meu Deus! Jau! A gente nem apanhamos o loot deles! Matamos duas equipas! Não apanhamos nada! Não deu! Não deu! Olha! Também tens aí! Vai! Oh meu Deus! Já andamos de barco! Já fizemos tu! Tudo e mais alguma coisa! Faltam duas equipas! Estou ango! Deixa-me no reload! Eu já estou fixe! E tu? Também! Temos de ter muito cuidado! Isto agora parece... Olha! Está aqui! Está aqui! Olha! Laser! Está a soro! Está a soro! Estou a me curar! Estou a 11! Vai Jaime! Calma! Estou a me curar! Olha! Fiquei sem balas! Fiquei sem balas! Fiquei sem balas! Fiquei sem balas! Eu estou a me curar! Estou a me amassor! Estou a me espécie de curar! Estou a me espécie de 50! A sério? A sério? Dão dele! Oh! Cuidado! Ei! Não tenho match! Olha! Toma um big! Não sei! Tu pegaste dois minis? Tem zero! Pega! 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 Dropei de tudo! Não dos dois contra um! Exatamente! Não dos dois times! Eu queria dizer mas estava todo em cada jogada! Olha! 36! Cuidado Jaime que ele tem rocket! Devia securar! Estou a subir! Oh mano! Ainda tenho balas de shotgun! Dá-me balas! Dá-me balas! Rapid! Onde é que estás? Balas! Estou aqui! Estava atrás de ti mano! Pega! Estou-me a disparar! Já vi! Olha! Está aqui atrás de mim! Onde é que ele está? Estava atrás de mim! Cuidado! Cuidado! Eu estou a 4 vida mano! Isto não vai correr nada bem pessoal! Está... Vou laser! Está comigo! Está comigo! Está comigo! Estar dentro! Estou com medo! Estou com medo! Estou com medo! Estou com medo! E esse jogo foi do CuarHaz! Estou com medo! Pessoal a gameplay parece estar completamente diferente! E não sei! Isto parece que estou a jogar outro jogo! É verdade? É verdade! É verdade! mais sniper, mandem, não me percebo, tipo mas GG, filme, grande jogo som, mandem grande abraço aí para o pessoal grande abraço, manos bro, que bem pessoal, digam aí nos comentários a vossa opinião sobre todas as alterações do Fortnite se vocês gostaram ou não gostaram, digam aí a vossa opinião, e não se esqueçam de arrebentar pelo menos uns 25 likes, ou seja, o código JamieDrakeHD do item shop, não o esquece muito importante, futuros giveaways, etc etc, por isso, espero que vocês tenham gostado fiquem bem, bros, peace Tchau Tchau